Olá pessoal que acompanha meu canal Bom, e no vídeo de hoje eu estarei esclarecendo as dúvidas que ocorreu lá no meu canal sobre fazer o porquinho em ramos ladrões que eu ensinei e pode ser em qualquer outro tipo de ramo então hoje eu vou estar ensinando a vocês a como remover esses ramos e como identificar esses ramos ladrões então pra gente fazer essas podas a gente vai precisar de 10 gramas de calda bordalesa um recipiente pra gente formar a pasta que a gente vai passar onde a gente podar pra cicatrizar um pincel pra gente passar a nossa pasta uma colherzinha pra gente mexer a tesoura pra gente estar podando os ramos e um álcool pra gente esterilizar a tesoura com um pedaço de papel toalha ou papel higiênico a esterilização da tesoura é de fundamental importância então agora vamos esterilizar a tesoura antes de mais nada né pra gente esterilizar a gente vai pegar o nosso papel vou colocar a tesoura aqui deixa eu abrir aqui o recipiente iremos então derramar um pouco do nosso álcool aqui e agora estaremos esfregando sobre a tesoura então pessoal após a gente esterilizar a tesoura agora a gente vai pro passo de formar a nossa pasta com caldo bordalesa o que a gente vai precisar então é de um pouco de água só vou pegar a água ali então peguei a água aqui como vocês podem ver nesta minha mini balança tenho 10 gramas de caldo bordalesa com a planta que eu vou estar ensinando vocês ela é bem pequena então não vai precisar de mais então se a sua planta for maior tiver um porte maior a minha nem um ano de idade ainda tem por isso que eu vou utilizar pouca né pessoal agora a gente vai mexer essa já é a caldo bordalesa pronta que a gente compra nos agropecuários como vocês podem ver ficou digamos assim uma tinta pastosa por superficial ela fica meio aguada assim porém lá embaixo ela vai estar aquela pasta que a gente quer então agora vamos identificar os ramos ladrões e em seguida estaremos dando quantidade na poda né pessoal bom pessoal aqui a gente tem um pé de pitanga eu fiz por semente e não tem ainda um ano de idade aqui como vocês podem observar eu fiz uma poda a poda inicial né ele atingiu 60 cm eu cortei a gema pical para não desenvolver para cima né e daí formou essa mini taça aqui como vocês podem ver está correto agora a gente vai remover estes ramos do meio porque deve entrar a luz solar aqui então como vocês podem observar não está entrando luz solar nesses ramos aqui o que está deixando lá entrar a luz solar são estes ramos aqui são os ramos ladrões percebam que estes ramos que estão subindo para cima aqui ó que a gente chama eles de ramos ladrões porque a tendência dele é roubar toda a luz da planta os nutrientes é por isso que a gente chama de ramo ladrão né e o que a gente quer não vai ser estes ramos ladrões se eles estivessem com um porte maior a gente poderia fazer um alporquia aproveitando eles né porém eles estão muito pequenos e aí eu não quero fazer o porquia aqui ainda porque meu pé não produziu né então pessoal aqui a gente vai estar removendo estes ramos de baixo aqui também que são ramos ladrões como vocês podem ver que estão abaixo do ramo que a gente quer vamos então iniciar a nossa limpeza aqui depois que a gente já esterilizou a tesoura a gente vem aqui tira tira do meio aqui tem que ficar livre pessoal eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer como taça é isso daqui este ramo vai abaixar um pouquinho mais percebam que a tendência da copada ela é formar dessa forma aqui 4 a 3 pernadas uma taça pessoal eu vou estar ensinando a vocês fazer esta poda de formação já já então aqui pessoal qual que a gente vai eliminar novamente que é um ramo ladrão é este daqui então estaremos fazendo esta limpeza então como é o nosso ramo ladrão estaremos eliminando ele né deixa eu eliminar ele aqui embaixo ó já deu uma excelente de limpeza como vocês podem ver já consegue entrar luz solar porém a gente tem muito ramo ladrão ainda observem que este ramo aqui ele é vigoroso bem é ta se desenvolvendo bem porém é um ramo ladrão né pessoal então depois que a gente corta todos esses ramos a gente vai pegar a nossa pasta aqui com calda e vai estar passando no local que a gente cortou né pra cicatrizar essas feridas né e impedir que bactérias fungos entrem aqui na nossa plantinha e acabem trazendo alguma doença pra ela né pessoal vocês podem pincelar assim então aqui tem mais um ramo né pessoal removi então aqui ó como vocês podem ver este é o ramo que eu quero né deixa eu segurar o celular aqui pra que eu acho que é melhor este ramo aqui é o que eu desejo né aquele que vai formar a minha taça esse aqui ó pessoal e este aqui já está subindo pra cima né ele vai já está atrapalhando ele esse mais alguns outros então vamos removê-lo removi ele olha a diferença já pessoal percebe e agora deste lado aqui ó como vocês podem ver temos este que está vindo desse lado poderíamos deixá-lo eu ainda pretendo deixá-lo é aqui temos inúmeros ramos é alguns subindo pra cima assim como este ó pessoal vamos remover este também e este também então aqui a gente vai cortar aqui deixando essa espécie de copada aqui ó pra formar os próximos ramos que serão os que vão produzir né pitanga deste outro lado a mesma coisa pessoal aqui temos um que está subindo pra cima né que é o nosso ladrão por enquanto então vamos removê-lo ó opa acabei removendo de lá mas não tem problema porque é assim pessoal quando acontece isso a gente pega este de baixo como vocês podem ver aqui e trabalha com ele ele vai se formando a mesma coisa ou pode pegar um desse aqui e tutorar pra lá sobre tuturamento pessoal eu traria um vídeo também porque é super importante a gente fazer um tuturamento nas nossas plantas aqui não fiz porque a pitanga ela tem um caule bem rústico forte né mas eu traria um vídeo demonstrando o que é um tuturamento então pessoal aqui agora a gente vai remover um desses três ramos no caso esse de baixo aqui né ele está bem vigoroso mas vamos remover e esse outro de cima deixando apenas um né e futuramente este ou este eu vou remover né porque não pode ter esses dois aqui que um vai atrapalhar o outro né aqui a gente vai cortar é o ângulo de 45 graus pra não ficar água acumulada e agora a gente vai estar pincelando calda sobre todas essas regiões onde a gente podou aqui ainda pessoal não acabou a poda daqui uns 60 dias essa planta vai precisar de mais uma poda eu trarei um vídeo pra vocês agora depois que a gente passar calda em tudo assim que chover ou tiver uma boa umidade eu trarei um vídeo pra vocês de como fazer uma adubação pós poda pra sustentar esses ramos que ainda estão em desenvolvimento né pra que a nossa planta possa frutificar então pessoal era isso eu vou estar deixando no final do vídeo aí uma foto de antes e depois como vocês podem ver agora consegue entrar luz solar caso vocês tenham dúvidas por favor deixe suas dúvidas aí no comentário caso eu responda e vocês não entendam o que eu quis dizer no comentário eu estarei trazendo um vídeo esclarecendo suas dúvidas para que vocês possam colocar em prática isso em suas propriedades agora eu gostaria de agradecer a todos aqueles que acompanham meu canal de uma forma geral forte abraço desculpa pela demora de fazer vídeo eu não estou tendo tempo porém terá muitos vídeos bons pessoal no decorrer dos dias aí tá em dia que eu estaria postando mais de um vídeo mas é isso então pessoal forte abraço valeu tchau tchau até o próximo vídeo